E um dos grandes mistérios da história são as pedras de Stonehenge. Pesquisadores divergem sobre a origem do local. Vamos ver. Stonehenge é uma famosa estrutura de pedra localizada na planície de Salisbury Plain, em Wiltshire, na Inglaterra. A origem das estruturas ainda provoca debates no meio científico. O monumento, composto por uma série de pedras formando círculos, é bastante enigmático. E, embora existam outros Stonehenges, o mais conhecido e estudado é, sem dúvida, o britânico. O monumento foi erguido há cerca de 5 mil anos, entre o período Neolítico e a Idade do Bronze. As pedras menores que compõem o círculo foram trazidas de um local a cerca de 230 quilômetros de distância de onde foram colocadas. Já as pedras maiores foram arrastadas de uma pedreira a cerca de 32 quilômetros da construção. Em 2022, Tim Darville, arqueólogo da Universidade de Bernmouth, publicou uma pesquisa onde apontava que o monumento de pedras funcionava como um calendário perpétuo, baseado em um ano de 365,25 dias. As 30 pedras horizontais no topo do círculo externo, se multiplicadas por 12, resultam em 360. Somando com as 5 pedras do círculo interno, obtém-se, então, o número de 365, o mesmo número de dias de um ano típico. Agora, o matemático Giulio Magli, da Universidade Politécnica de Milão, e o astrônomo Juan Antonio Belmonte, do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, na Espanha, contestaram a teoria proposta por Tim Darville, por se basear em uma série de interpretações forçadas, numerologia e analogia sem suporte com outras culturas. Além disso, eles pontuam sobre a complexidade de se construir um monumento para identificar cada dia de um ano e as diferenças sutis do Sol, quando, provavelmente, assim como outros povos neolíticos, os arquitetos de Stonehenge deviam ser adeptos de algum calendário lunar. A reportagem com todas as curiosidades está em nosso site. Fato é que este não será o último debate sobre as misteriosas pedras. A matéria escura é um dos elementos mais intrigantes do universo. E uma nova teoria é bem curiosa. Vamos entender. Uma equipe de cientistas liderada pelo físico teórico Yang Bai, da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, publicou um artigo descrevendo a hipótese da existência de planetas totalmente feitos de matéria escura. Esse estudo propõe que muitos sistemas solares espalhados pelo universo podem não ter sido identificados pelos astrônomos simplesmente por não serem formados de matéria comum, mas sim dessa substância que é tão misteriosa. Ninguém sabe o que é a matéria escura, nem como ela se parece ou do que ela é feita. A única certeza é que a gravidade no universo não corresponde à quantidade de matéria bariônica, como é a chamada matéria comum. Em outras palavras, mesmo que a gente conte tudo o que há no universo, ainda há muito mais gravidade do que de fato deveria existir. E o que é responsável por isso? Não sabemos. Mas damos a essa fonte misteriosa o nome de matéria escura. Um exoplaneta de matéria escura pode ter propriedades diferentes do que o esperado dos exoplanetas comuns, de maneiras que desafiam nossa compreensão atual da formação planetária. Pode haver um exoplaneta mais denso que o ferro, por exemplo, ou outro de densidade tão baixa que a própria existência dele é impossível de explicar. De qualquer forma, cientistas já avaliam como buscar esses possíveis planetas de matéria escura. Alguns princípios não mudam. Nossos métodos atuais de detecção de exoplanetas são baseados, na maioria das vezes, no efeito que um corpo planetário tem sobre a luz da estrela hospedeira. Precisamos agora aguardar os próximos capítulos dessa curiosa pesquisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho